Nenhum minuto de sossego. League of Legends 2022 é isso aí. Um jogo a gente é estompado, no outro a gente estompa. Não tem meio termo. Triste. Eu não tô feliz com o estado atual do jogo, nesse sentido. Eu não sei se em todos os elos isso acontece, mas, cara, já tem umas semanas aí que é muito perceptível, que isso costuma acontecer muito nos jogos de raelo. É estompe pra um lado, estompe pro outro. Não tem muito. É raro ter uma partida balanceada. Agora, por que isso acontece, eu não sei. Talvez porque os moleques ficam fortes demais com um item só. É o efeito do mítico. Quem sabe. Quem sabe.